Opa! Antes de começar essa aula, eu queria te convidar para conhecer a minha plataforma. Lá você vai encontrar o meu curso completo de matemática para o Pais Uema, onde você vai ter material para baixar, aulas gravadas, aulas ao vivo, simulado, e agora um bônus especial, que são aulas de revisão de ciência e natureza dos principais conteúdos. Aqui na descrição você encontra o link e já acessa lá para me encontrar na primeira aula de matemática, especificamente para a Uema. E não esquece também de se inscrever nesse canal para você não perder nada, e me seguir também lá no Instagram, arroba Professor Thiago Araújo. Vai ser um prazer ter você por lá, tá bom? Então, boa aula para vocês! Olá, senhores! Professor André de Física aqui para dar continuidade ao nosso curso preparatório para a Uema. Aqui nesse módulo nós vamos gravar um pouco sobre dinâmica, mas em especial da dinâmica eu selecionei aqui alguns assuntos que são pertinentes. Primeira coisa que eu vou falar, Lei de Newton. Primeira, segunda lei para vocês, tá bom? Depois vamos falar da terceira e as aplicações das leis de Newton. Prof, para quem quer estudar, comece lá em dinâmica, pode começar, que não vai interferir muito não. Aí a gente vai até falar de algumas coisas bem mais importantes e aí damos continuidade. Então, na dinâmica, o que eu selecionei para vocês? Lei de Newton. O que a gente vai falar? Primeira lei de Newton. Lei de quê? Da inércia. Eu posso chamar assim? Pode. Ou princípio fundamental da inércia. Princípio da inércia. Pode. Tá? O que a gente tem aqui falando sobre a inércia? Eu digo assim. Se o corpo estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se ele estiver se movendo, ele continuará a se mover com a mesma velocidade. Quando eu digo isso, mesmo módulo, mesma direção e sentido. De maneira mais simples, o que seria a primeira lei? Se você está parado, você quer ficar parado. Se você entrar em movimento, você vai entrar em movimento com velocidade constante. Para que correr? É mesmo, prof. Então, eu digo, quem gosta dessa explicação, eu digo que a primeira lei de Newton, a inércia, é a lei da preguiça. Para você memorizar aí de forma mais tranquila. Claro, tu está deitado, quer permanecer deitado. Se vai te movimentar, tu não vai brabo, não vai correndo. Tu vai com velocidade constante. Ah, é mesmo. Outra coisa. Se você está parado, aí vamos lá. Vamos voltar na parte agora. Sério. Se o corpo está em repouso, ele fica em repouso. Ele tende a ficar. Se esse corpo entrar em movimento, ele tende a permanecer. Gente, eu gosto muito de usar a tendência de movimento. Se ele entrar em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Retilinho uniforme, com velocidade constante diferente de zero. Até porque nós temos vários fatores externos aqui, que vão fazer com que esse corpo perca a velocidade. Então, eu não posso dizer que ele vai ter uma situação aqui na Terra de velocidade constante. Mas, se nós fizermos uma referência ao espaço, resistência do ar, sem resistência, que você pode dizer assim, ah, eu soltei uma esfera aqui, ali ela fica. Se eu empurrar essa esfera, ela vai embora com velocidade constante. Aí, você pode dizer que o movimento está valendo. Mas, aqui, eu uso assim. Se ele estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele entrar em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Retilinho, uniforme, com velocidade constante. Eu também gosto de chamar essa primeira lei, de Newton, de lei do cinto de segurança. É, lei do cinto de segurança. Por que, André? Meu irmão, você está com o cinto. Aí, você está ali, o carro está... Não estou dizendo você. Vamos imaginar uma situação desses de teste aí, que eles fazem, né? No automobilismo. Mas, se você não estiver com cinto, já fica a dica. Por que a lei do cinto de segurança? Quando um carro bate, o cinto de segurança, ele impede que você seja lançado naquela velocidade que o carro vinha anteriormente. Então, se um carro vem a 100 km por hora e ele colide, você é projetado a 100 km por hora. Você tende, inicialmente, a sair. Então, o cinto de segurança, ele impede que você seja lançado. Então, para você tentar entender, ele tenta, né, barrar essa primeira lei de Newton aí, impedir que você continue no movimento anterior. Então, eu chamo a primeira lei também de lei do cinto de segurança. Tá bom? Então, vamos lá. Segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton, senhores? Ela diz isso aqui, ó. Princípio fundamental da dinâmica. Faz assim, cara. Olha o tamanzão do nome. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Chama isso aqui de lei da aceleração, para tu memorizar aí e fazer a tua prova. É lei da aceleração. Tá? Olha o que eu estou falando. Eu escrevi uma fórmula para vocês. A força resultante sobre o corpo, né, é o produto, é o produto, olha só, da massa do corpo pela aceleração. O que é isso aí, próprio? O que você escreveu? Olha, pequeno, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o corpo de massa, M. Eu vou aplicar neste corpo, força. Aí eu venho aqui, ó, e aplico força. Vou tirar este corpo aqui dessa situação inercial. Ah, então, espera aí. A aceleração é a força sobre quem? Sobre a massa. Por isso que eu gosto de chamar de lei da aceleração. Mas, como você já conhece essa fórmula há muito tempo, tá? Você pode dizer o quê? Que força é o produto da massa pela aceleração. Então, aqui nós temos a fórmula da segunda lei de Newton. Qual é a unidade no sistema internacional? Tem unidade, tu não pode esquecer disso. A unidade no sistema internacional. Internacional, nós falamos que ela é o quê? Força. Força é dada em quê? Ah, professor, é massa vezes aceleração. Massa é dada em quê? Quilograma. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Nós chamamos, eu costumo dizer assim, no submundo do crime, isso aqui é dada em quê? Newton, representado pela letra N maiúsculo. Tá? Então, quando as pessoas falarem assim para você como vai sua força, você pode responder para ela alguns newtons. Né? Então, beleza. Tu pode dizer assim, não, tá beleza. Tá? Então, aqui fica a dica para você. Ah, tá. Deixa eu falar um negócio aqui importante. Eu vou botar uma esfera de massa em Mzinho, eu vou fazer uma força proporcional a essa esfera. Concordam comigo? É mesmo, André. Então, peraí. Quanto maior a massa do corpo, maior a força. Eu também posso dizer assim, quanto maior a massa, maior a força, maior a inércia daquele corpo. Porque a inércia não tende a tirar ele do repouso? Para eu botar em uma situação de movimento? Até que uma força venha, empurre e coloque ele em movimento. Então, essas duas leis eu posso dizer, claro, quanto maior a massa, maior a força, maior a inércia daquele corpo. Tá? Aquele corpo está na inércia, ele pode estar ali na situação de repouso, na iminência de entrar em movimento. Tá? Então, fica a dica das duas leis para vocês. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira.